Eu sou o Tracker, sou nerd de cinema, de séries, já fui mais de quadrinhos, mas entre todas as definições criadas para definir um consumidor de cultura pop, Tracker é o que toca mais o meu coração. Não que eu seja um Tracker daqueles que sabe o título de cada um dos episódios de Star Trek, ou que fala Klingon com desenvoltura, longe disso, eu na verdade só conheço algumas frases. Eu assistia muita coisa de Star Trek, porém não tudo, até porque não era fácil ser nerd na minha época antes de existir a internet. Hoje todos os 736 episódios de Star Trek mais os filmes estão disponíveis na Netflix e os nerds Nutella ainda não tem o costume de explorar as coisas que não são esfregadas nas caras deles. Mas mesmo para o nerd explorador não é fácil. Para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro eu assistia 545 horas apenas de séries. Para assistir a todos os episódios de Star Trek você gastaria 581 horas. Teria que ver um episódio e meio por dia durante um ano para ver tudo. Isso sem contar as 20 horas a mais que você precisaria só para assistir aos filmes. Mesmo não tendo visto tudo eu vi muita coisa e Deep Space Nine é a minha série favorita do universo Star Trek. O meu cachorro se chama Cisco por causa do Capitão de Deep Space Nine, por exemplo. Mas eu estou aqui para falar sobre Star Trek Discovery, a sétima série da franquia que se passa dez anos antes dos eventos da série original, aquela de 1966. A personagem principal pela primeira vez não é um capitão, é Michael Burnham, a primeira oficial da nave Xinjú, que causou indiretamente o início da Primeira Guerra entre a Federação e os Klingons e que foi condenada por isso. Mas Gabriel Lorca, o capitão da nave Discovery, uma nave com o poder único de viajar pelo espaço, a resgata e a coloca na tripulação para ajudá-lo na luta contra os Klingons. Mas fã que é fã tem que reclamar do que gosta, e aqui não foi diferente. Teve gente que disse que Star Trek Discovery é oportunista e vazio, que não carrega aquele DNA conceitual criado pelo Gene Redenberry nos anos 60, que flerta mais com a violência do que com a esperança de um futuro melhor, que os diálogos são meio desajeitados, que o ritmo dos episódios não é tão empolgante quanto deveria ser. Mas afinal de contas, como deveria ser Star Trek? A série original, lançada em 1966, com o capitão Kirk e o Spock no comando da nave Enterprise, era exibida no canal NBC e não foi um sucesso de audiência, custava caro demais e era exibida em um horário em que as pessoas não estavam em casa. E em 1969, depois de três temporadas, foi cancelada. Os 79 episódios produzidos se tornaram interessantes para o que os americanos chamam de Syndication, que é a venda de programas e séries de TV ou rádio para outros canais. A série mostrou força ao conquistar uma audiência muito maior do que tinha na NBC e se tornou um fenômeno. De repente era o produto mais rentável do Syndication e em 1972 era exibida em mais de cem cidades americanas e mais de 60 países pelo mundo e conquistou uma legião de fãs. A primeira convenção de Star Trek aconteceu em Nova York em 1973 e recebeu mais de três mil fãs da série. Para vocês terem uma idéia da força dos fãs, em 1976 o primeiro ônibus espacial deveria se chamar Constitution, em comemoração ao Bicentenário dos Estados Unidos, que aconteceria naquele ano, mas a NASA recebeu cerca de 40 mil cartas pedindo para que o nome fosse mudado para Enterprise. Então os trackers mudaram a história. Reza a lenda que desde que Star Trek foi cancelada pela NBC e negociada via Syndication, a série nunca ficou um único dia sem que fosse exibida em algum lugar do planeta. Mas mais do que fãs, Star Trek é um conceito. Gene Roddenberry acreditava que os seres humanos poderiam ser perfeitos e tinha uma visão otimista e humanista do futuro. Personagens não eram importantes por causa da aparência, dinheiro ou posição social, eles eram importantes porque eram muito bons no que eles faziam. Talvez tenha sido a primeira vez que uma série de televisão passou a mensagem de que ser inteligente era mais importante do que qualquer outra coisa. Por exemplo, dinheiro e riquezas em Star Trek nunca foram importantes. Em cada episódio surgia um novo mundo, um novo cenário, uma nova descoberta e esse leque de novos seres e civilizações permitiu que os roteiristas, sob o controle de Gene Roddenberry, oferecessem um olhar crítico da humanidade através de espécies alienígenas. E dentro da Enterprise havia negros, asiáticos e mulheres em posições de respeito na hierarquia, em uma época onde isso estava muito longe de ser normal. Star Trek deixava claro que mulheres negras, além de fazerem parte do futuro, ainda eram peças importantes dele. E não era só isso, imagine a audácia de colocar um russo como navegador e primeiro oficial da tripulação da Enterprise em uma série de televisão americana em plena Guerra Fria. Diversidade, empoderamento, palavras tão usadas hoje em dia sempre fizeram parte do universo Star Trek e o racismo deixou de fazer sentido em um universo com tantos seres diferentes. O futuro apresentado não era distópico, pelo contrário, era o utópico, com a humanidade vivendo em paz e harmonia e a ambição do ser humano nunca foi conquistar ou enriquecer, era levar essa união para todo o universo. Um roteirista pode criar histórias fáceis usando a fórmula básica da sobrevivência em um futuro distópico, mas imaginem a dificuldade de criar conflitos quando o futuro é perfeito. Não que no universo Star Trek não existam guerras, conflitos, mas a série sempre tratou de assuntos que iam muito além disso. Em 2017, doze anos depois do último episódio de Star Trek Enterprise, estreou a sétima série Star Trek Discovery. A grande preocupação era se essa nova jornada nas estrelas conseguiria capturar uma nova geração inteira de espectadores que perderam contato com aquele universo e se ainda conseguiria satisfazer os trackers ansiosos por algo novo na telinha. Mesmo com novos filmes no cinema, Star Trek é um produto da televisão, o seu meio é a TV, onde ela funciona melhor, e eu sentia falta disso. Sem perder o conceito de diversidade, a protagonista de Discovery é uma mulher negra e a tripulação tem alienígenas, albinos, gays e até uma personagem gordinha. A USS Discovery é uma nave científica com uma arma única que pode sozinha fazer diferença na guerra contra os Klingons e ela está sob o comando de um capitão inescrupuloso. O capitão Lorca surge como o personagem mais beligerante de toda a frota estelar até hoje. O Lorca parece se sentir como se nada do que ele fizesse fosse errado e ele nem tenta disfarçar isso. Isso provavelmente deve incomodar boa parte dos trackers, mas eu confesso que fiquei fascinado com o comportamento dele. E os primeiros episódios se passam, a gente descobre que a Burnham tem um conflito interno muito grande por ser uma humana criada por vulcanos. A gente descobre que ela causa uma guerra e destrói a nave onde ela era a primeira oficial. A gente descobre que existe uma nave chamada Discovery que tem um motor de esporos capaz de alterar o rumo da guerra e que o capitão dela é um homem sem escrúpulos. Aí a gente conhece um pouco da sociedade dos Klingons. E lá pelo quinto ou sexto episódio as coisas passam a ter até uma cara de Star Trek, aquela original com resgates, lutas, exploração de novos mundos. Mas numa jogada absolutamente genial no final do nono episódio as coisas mudam e finalmente eu me senti dentro daquele universo Star Trek que eu gostaria de estar desde o começo. O décimo episódio arremessa os nossos heróis no universo espelho, um dos mais divertidos e interessantes conceitos criados dentro de Star Trek. E a Discovery finalmente fez o meu sentido de Trekker apitar e os meus pelos dos braços se arrepiaram. O universo espelho é um universo onde os seres humanos são maus, com os objetivos completamente opostos aos da série original, e a tripulação da Discovery se vê presa nesse universo e ela precisa se adaptar para sobreviver a ele. A pergunta que as pessoas mais me faziam na época da estreia de Discovery era o que eu devo assistir de Star Trek antes para entender Discovery? E a resposta nunca foi tão fácil de dar quanto é agora. Se você não é um Trekker ou iniciado em Star Trek, você finalmente ganhou um motivo interessante para começar a explorar esse universo. Aos 29 minutos do décimo episódio você vai ouvir os tripulantes comentarem sobre a nave Defiant e é nesse ponto que você simplesmente para o episódio. Agora você vai procurar na própria Netflix a série Star Trek Enterprise e vai até a quarta temporada e assiste aos episódios 18 e 19, chamados Reflexo Sombrio Parte 1 e Parte 2. São dois episódios especiais que comemoravam o episódio número 700 entre todas as séries de Star Trek e eles se passam dentro do universo espelho e contam exatamente o que aconteceu com a nave USS Defiant. Não se preocupe se você não tem nem ideia do que é a série Enterprise. Assista a esses dois episódios e você vai começar a se sentir finalmente um Trekker. Mas o exercício não para aqui. Depois de terminar de assistir as duas partes de Reflexo Sombrio, você volta para o catálogo da Netflix e procura pela série original Jornada nas Estrelas. Vá para a segunda temporada, Episódio 4, Mirror, Mirror. Daí, quando você terminar de assistir a esse episódio, você retorna para Star Trek Discovery e continua a assistir o décimo episódio inteiro, exatamente depois do ponto que você parou. Se você não é iniciado no universo Star Trek, ou até mesmo se você é, eu não poderia te dar uma dica mais esclarecedora que essa. O link para os episódios está na descrição do vídeo, é só você clicar que vai direto para lá. O universo Star Trek vai expandir na sua cabeça, tudo vai mudar na sua vida e você vai me agradecer depois. Caindo no universo espelho abriu um leque absurdo de possibilidades e teorias e eu passei a apostar até que o Capitão Lorca que conhecemos veio do universo espelho, pois até esse momento seu comportamento não se encaixava dentro do conceito de Star Trek e agora tudo faz sentido. E agora a tripulação da Discovery precisa enfrentar o Império. Antes com um fã desavisado de Star Wars grite, estão copiando Star Wars. O conceito desse Império no universo espelho foi ao ar pela primeira vez em outubro de 1967 10 anos antes de Star Wars chegar aos cinemas. E o Imperador, afinal, quem ele é? Ele não tem um nome, não tem um rosto? Será que é aquele sugerido nos episódios da Enterprise que eu falei para vocês assistirem? Ou será que é algum personagem do cânone que vai nos surpreender ainda mais mais pra frente? Star Trek Discovery finalmente começou a oferecer perguntas interessantes para os fãs e eu me empolguei tanto que esse vídeo nem estava nos planos para ser feito, mas eu tinha que fazer para compartilhar com vocês essa minha emoção e as minhas teorias. Faça esse exercício que eu sugeri antes e depois você volta para me dizer o que você achou, pois o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Qual a melhor série de ficção científica que você já assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. O Nerd Rabugento tem página no Facebook, Instagram, Twitter e eu coloco minhas opiniões e dicas e em todas essas redes, então considere ir até elas, dar uma olhada e me siga nelas. E se você curte o conteúdo do Nerd Rabugento, por favor, pense em se transformar em apoiador do canal. Visite o Apoia.se e contribua. Com certeza isso vai ajudar bastante. Se você quiser continuar a assistir aos outros vídeos do canal, tem outras playlists aqui para você explorar. Clique em algumas delas e divirta-se. O canal do Nerd Rabugento.